No vídeo feito pela acompanhante de uma paciente, é possível ver a situação precária da enfermaria. A situação que está, aí para vocês verem a situação. Olha a cama, a situação que está aqui na santa casa, para vocês verem. Olha as paletes, aqui no quarto, isso aqui é o quarto e está a minha irmã, aguardando para fazer a cirurgia dela. A Adriana Barbosa precisa ser operada para colocar uma válvula no coração. Mas a cirurgia já foi adiada duas vezes. Eu cheguei aqui na quinta-feira e me internou, disse que na sexta-feira ia realizar a minha cirurgia, não realizou. Aí jogou para a terça, não foi na cirurgia e eu de dieta, sem comer nada, sem tomar meus medicamentos, sem tomar água. Conversamos com a irmã de Adriana. Foi Enilda quem gravou os vídeos e está indignada com a situação. Sozinha, não tem acompanhante aqui, eu moro no interior, ela também mora no interior. A gente tem muita dificuldade, a gente não tem transporte, a gente vem da maior dificuldade para cá. Casos como o da Adriana viraram rotina aqui na Santa Casa. Pacientes relatam que são chamados para cirurgias, ficam internados, mas não conseguem ser operados, porque o hospital não tem material cirúrgico. Foi o que também aconteceu com o irmão da Valdeci. Ele está internado na Santa Casa desde o começo do mês. Teve a cirurgia cardíaca deada várias vezes. Essa cirurgia foi marcada para ser feita dentro de cinco dias. Aí ele internou dia dois, a gente esperava que até dia três já podia ser feito. E nada não foi feito. Aí foi colocado dieta zero, após uns oito dias. Aí no outro dia não pôde fazer, porque não tinha material. Tinha pegado o material dele e passado para outro paciente que tinha chegado mais grave. Para piorar, falta remédio no hospital. A medicação foi 50 reais. E aqui no hospital não tinha? A medicação não tinha. A Santa Casa de Goiânia é o maior hospital de atendimento ao SUS do Centro-Oeste. Tem 11 salas de cirurgia, mais de 20 leitos de UTI e espaço para quase 300 pacientes serem internados. A estrutura é boa, mas falta dinheiro para manter. As denúncias contra a Santa Casa são constantes. Pacientes afirmam que falta água e que a limpeza não funciona. O prédio, por exemplo, tem quatro elevadores, mas só um estaria funcionando. Profissionais, doentes e até o lixo vão juntos nele. Na sala de hemodiálise, os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados há quatro meses. Mais de 2 mil pacientes aguardam laudos de exames, sem nenhum prazo, porque a empresa terceirizada desistiu de prestar serviço. O salário dos servidores atrasa com frequência. A direção do hospital diz que os repasses do Ministério da Saúde atrasam e o Estado deve mais de 7 milhões à instituição. Para tentar diminuir os problemas, o governo federal assinou uma medida provisória que cria uma linha de crédito para esses hospitais. Vai emprestar a juros baixos cerca de 4 bilhões de reais por ano. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que repassa 500 mil reais todos os meses para complementar os baixos valores repassados pelo Ministério da Saúde ao hospital. Tá um caos mesmo, sabe? Essa Santa Casa que tá na UTI.